Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje eu vim aqui, acordei e fui ver o meu Twitter rapaziada E aí quando eu fui ver o meu Twitter eu recebi uma mensagem do Gabriel rapaziada Uma mensagem do Gabriel onde ele dizia isso daqui Bruno Clash, Clash com Nery e Clash Dica Será que é sobre o ano novo japonês chinês ou é o aniversário do Clash? E aí tinha uma imagem ali da TV Royale com duas imagens menores Onde a gente via ali uma sombra que parece a princesa Bom, eu fui no jogo e resolvi aí tirar a prova disso daí e saber o que se tratava Entrei lá na minha TV Royale Não tinha nada na TV Royale aqui do Brasil Nada nos Estados Unidos também não E aí eu mudei a minha linguagem para chinês Esse primeiro aqui ó Mudei para chinês pra ver o que acontecia né rapaziada Se mudava alguma coisa ou não Bom, entrei ali tudo em chinês, não entendi nada moleque E aí fui na minha famosa TV Royale E aí entrei na TV Royale e tomei um susto molecada Foi isso daí ó Realmente confirmado Olha essas duas imagens Essas duas imagens aqui Pelo que eu entendi aqui esse post foi feito no dia 16 do 1 E o outro aqui o mais da esquerda no dia 17 do 1 Isso porque tá lá embaixo dá pra ter uma ideia do que é Bom, entrei no post do dia 16 pra ver o que se tratava E tem uma imagem, parece uma princesa E ela tá meio que oculta, sombreada somente né E tá com o número 3 do lado Vi essas escritas aqui em chinês e falei Cara, preciso traduzir isso aqui Pra poder entender o que se trata né rapaziada E aí fui aí traduzir pra poder ver o que era que tava escrito E consegui ir nessa imagem aqui rapaziada Joguei no Google Tradutor É bem ruim a tradução do Google Tradutor Mas dá pra ter uma ideia Vou tentar traduzir o que eles colocaram aqui Traduzir a tradução Beleza Vamos começar por essa aqui do dia 16 de janeiro de 2017 Princesa da China para se encontrar com você lá 3 dias Bom, a princesa da China vai se encontrar com você em 3 dias É isso Princesa da China em breve vai se encontrar com você Quer saber mais quem é ela? Em 3 dias revelamos a resposta É mais ou menos isso a ideia desse post aqui Da primeira imagem onde tem 3 Por isso 3 dias né Tinham colocado 3 lá em 3 dias E aí no dia seguinte eles postaram outra coisa Novamente uma princesa oculta ali E com um número 2 do lado e umas escritas A escrita estava da seguinte forma A chegada de um grande número de presentes de ano novo chinês em 2 dias E aí por isso o número 2 né rapaziada Misteriosa princesa da China E aí a gente começa a entender o que se trata Vamos trazer um grande número de presentes E aí embaixo ele coloca Qual é exatamente o presente do ano novo chinês? Em 2 dias revelamos É mais ou menos isso E aí por isso você entende que tem aquele número 2, aquele número 3 E tem aquela princesa sombreada Onde a gente não entende aí o que seria aquela imagem Bom, aquela imagem se trata da princesa chinesa Que eles vão trazer aí para o ano novo chinês É uma comemoração para o ano novo chinês Se isso vai vir para o mundo todo Eu acredito que não Porque está muito específico para a China Tanto que nem aparece na nossa TV Royale Está bem para eles Eles falam em outros presentes O que seriam esses outros presentes? Eu vou ficar de olho porque eu quero saber Eu vou entrar na TV Royale logo mais Para poder ter uma ideia Porque se eles postaram no dia 17 E falou em 2 dias eles liberavam Seria hoje né Será que liberou já para eles? Bom, eu vou tentar de alguma forma saber O que aconteceu nessa comemoração do ano novo chinês para eles Quais são esses presentes para tentar trazer para vocês as novidades Se isso vai ter relação com o aniversário do jogo do Clash Royale Que acontece agora em março Não temos como saber Mas a gente sabe aí que no ano novo nosso Nós tivemos uns pacotes para a gente comprar Mas eu entendo que isso daí foi para o mundo todo Por que o ano novo chinês tem uma coisa especial para eles? Será que é pela representatividade do jogo Da China no jogo? Pode ser São... Comunidade é muito grande né rapaziada Bom, vamos esperar aí para poder saber E se tiver alguma outra novidade Eu trago para vocês de imediato Beleza? Então é isso Agradecer ao Gabriel novamente Muito obrigado brother Tamo junto E valeu rapaziada Se inscrevam no canal Para não perder a novidade Assim que sair alguma coisa a respeito Novamente Eu trago para vocês Beleza? Então é isso Deixe seu like Tamo junto Um abraço Fui Mas gosta sim Mas está suado em final de semana Vai achando que é só playboy que vive Copacabana Dá uma olhada no cordão Tá tranquilo Aí Dá uma olhada nas bandidas que tá com nós Tá favorável Volca mais no Sofoca Esse é o dinêmo da quadrilha Faz o sinal da rong-lose